Neguinho do céu, olha os caras tudo pelado, safadinho, velho Como é que pode, né? Tudo pelado, japonês, sem vergonha, o tatuadão lá E a polícia para, pra ajudar eles no trânsito, olha Sem vergonha Quando eu vi um monte de polícia deles, eu achei que os caras iam fazer, sabe o que? Iam me prender Olha aí Olha lá, a polícia liberou o neguinho Agora vai Pode tocar ele dentro quando ela sai E a polícia vai atrás deles Quer saber? Vou ver por aqui Só pra ver como é que é Safadinho, né? Será que os pelados vão pra onde agora, hein? Sem vergonha os peladinhos, né? Vamos ver se tem mais pelado por aí Pera aí, vamos ver se a gente encontra os pelados pro outro canto, neguinho Cadê a boa dos pelados? E já era, então Gera, neguinho Não vou ficar andando atrás dos pelados não, neguinho Vou dormir Tchau